E aí, curizada, deixa eu contar uma aí, que eu tô lembrando agora. Meu coroa, né, quando ele tava sargento do quartel, foi pro Rio de Janeiro, servindo no Rio. Aí chegou no Rio, né, todo mundo um atrás do outro, lá tudo em prontidão lá. E aí, nome, fulano de tal, da onde, barará. Nome, fulano de tal, da onde. Cada um ia falando, né. E aí, tu aí, baixinho. E aí, o Oresson, né, olhou pra trás. É tu mesmo, é. Aí, como ele era o último. Nascimento, da onde? Santiago do Boqueirão. E ele, onde não tem bandido, é ladrão. Onde quem não é bandido, é ladrão. O coronel. E o meu pai. Não, senhor. Onde tem muita mulher bonita e homem de bom coração. E aí, o coronel. Então, já baixa 30. Já baixa 30 aí, então. Aí, ele foi lá e começou. Quando já tava no vinte e poucos, ele. Eu não tô escutando. Vinte e três. Não, do zero. Baf. Baf. Se fudeu, né, cara. Tá aí. É pra fuder.